Olá, gente linda aqui do Artesanato da Dica. Hoje a gente voltou diariamente, como eu tô fazendo. Você pode rever os outros vídeos aqui no canal no YouTube ou na minha fanpage lá no Facebook, Artesanato da Dica. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar mais uma vez de como combinar cores de tecido. Essa é uma dúvida de muita gente. Então, eu quero trazer aqui a terceira dica hoje de como combinar cores de tecido. Super fácil pra você já ir na loja meio mentalizando o que você quer fazer ou poder misturar alguma coisa que você tem aí na sua casa. E então, eu vou te apresentar essa caixa aqui. Uma caixa masculina que eu fiz. Nesse vídeo você vai ter duas dicas em uma. Como combinar cores de tecido e essas cores também servem pra caixa masculina. Então, duas dicas hoje. Aqui eu usei o listrado com bolinhas aqui dentro, ó. Com o poazinho que a gente fala. O tom do poá que a gente tem aqui dentro combina certinho, gente, com o listrado aqui, ó. No caso, esse marrom mais escuro. Fica muito legal, dá uma combinação muito chique. E também na divisória eu também usei um poá, ó. Não sei se dá pra ver certinho. Ó, que dá. Tem dois tipos de poá aqui. O marrom com a cor invertida desse daqui, dessa cor. E a cor, né, certinha que eu coloquei aqui no fundo. Você pode fazer brincar com esses tipos de cores. Poá e listrado. Quem falou que não combina, hein? Então, é só você... Se você quer combinar legal, poá e listrado, procura combinar pelo menos as cores das bolinhas com os listrados que tem aqui e usar o poazinho menor, né? A bolinha menor do que o poá grande. Aquele lá que pode ser, talvez, não dê muito certo pra você que tá iniciando agora. Então, espero que tenha gostado da dica de hoje de como combinar cores de tecido. E tem mais duas dicas aí que eu já postei no meu canal no YouTube ou na minha fanpage lá no Facebook. Se você não quer perder, corre lá pra ver. Se inscreve aqui no canal, na menininha ou no botão vermelho lá embaixo pra você não perder os vídeos diários que eu tô postando aqui com dicas de artesanato. Principalmente pra você que é iniciante. Eu amo explicar pra iniciante e mostrar tudo o que eu aprendi ao longo desses anos desde 2009 que eu me tornei artesã. Pra que assim o seu caminho seja bem mais legal no artesanato com menos frustrações e com menos erros e gastar dinheiro à toa, né? Errando. Então, fica comigo pra você aprender mais e assim avançar ainda mais no artesanato. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!